Oh, cheirando de sovaco? Ele tá cheirando de sovaco, tá? Vem. Vá lá, vá lá. Vamos ouvir. Olá, galerinha! Eu sou o Jaden e esse é o meu canal. E se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Eu estou aqui com o meu pai. Pois é, eu sou o pai desse abençoado. Meu nome é o Willas e eu também tenho um canal no YouTube, Willas de Boa. Quem não me segue, se inscreve no meu canal também para ver algumas aventuras de Willas e alguns vídeos também de aeroportos, porque eu também sou muito apaixonado por aviação, assim como o Jaden e tal, o pai e tal filha. Não sei como isso começou, mas em algum dia, isso começou, isso foi despertado em nós. A gente curte alguns vídeos no YouTube junto, né, Jaden? Aham. Nós também curtimos ver junto alguns pousos de decolagem no nosso aeroporto, no último, mais cheio de freitas. Também sentamos para assistir vídeos de aerolitos, do Helps, do Fernando, de quem mais? E do Carlos. Do canal Aviões Companhia, né? E o Curiosidades da Aviação. Isso. Isso são algumas das coisas que fazemos junto na questão de aviação, do gosto por aviação. Não passei espelho, aprendeu sozinho. Comecei a voar em 2009 pela Gol. Ainda num avião que era da Varig, cara. Sabe logo? Logo que a Gol tinha comprado a Varig, eu ainda tive o prazer de andar num Varig, famoso Varig. Andei num instante Tinta Trip, na época da fusão da Azul. E por último, na tanca. Nunca tinha voado e voei agora recentemente. Também na Avianca, também. Foi um prazer voar na Avianca. Infelizmente, a Avianca agora faliu. Mas hoje, nós não viemos falar da aviação normal. Nós vamos falar da aviação regional, que falta muito no Brasil. Hoje, atualmente, a Passaredo, a Azul e a MAP alteram linhas regionais. Vamos falar dessas três principais. Então, bora pro vídeo. A Passaredo Miseras com sede em Ribeirão Preto. Foi fundada em 3 de julho de 1995. Atualmente, a Passaredo opera com a frota de 5 ATR 72500. E vamos pra mais 14 destinos. Azul e aéreos com sede em Campinas. Foi fundada em 4 de janeiro de 2008. E hoje, as linhas aéreas operam com 33 6 ATRs. ATRs eu tenho 2600. E voa para 113 destinos. E por último, a MAP Linhas Aéreas. Foi fundada em 11 de maio de 2011. Com sede em Manaus. Eu tenho 5 ATRs. 2 ATRs 42, 300 e... 3 ATRs 72, 200 e 500. E a MAP Linhas Aéreas opera na região Norte do Brasil. Gente, esse foi o vídeo de hoje compartilhando nossos sentimentos que gostamos muito de aviação. Queremos ver a aviação regional do Brasil expandir. O Brasil tem muito mercado pra isso. Eu já estou um pouco de idade, já não posso ser mais piloto. Mas tem um meu filho que quer ser piloto de aviação. O sonho dele é voar na Zul. Vamos esperar um dia quem sabe ele chega na tão esperada azul. Mas o que Deus permite pra ele nós agradecemos desde lá. Quem gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreve e ative o sininho para receber o que você e não se esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado e tchau! tchau!